Efeito tensor imediato e que simplesmente vai eliminar as rugas e linhas de expressão em apenas um minuto. Exatamente isso que este produto vai fazer. Eu vou te contar tudo sobre ele e o melhor de tudo, tem antes e depois ao vivo do meu bigode chinês. Então, se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Joyce. Já começa esse vídeo te dizendo que se tu gosta desse tipo de conteúdo, deixa teu like registrado aqui para mim e, é claro, né? Bora te inscrever, ativar o sininho de notificações e ficar comigo lá nas outras redes sociais também, que é o TikTok, Instagram e Kawai. Estamos presentes em todas as redes sociais e os links, gente, ficam aqui no box de descrição. Bom, primeira coisa que eu preciso te contar sobre este produto. Este produto, ele é realmente completamente diferente de diversos produtos que nós vemos no mercado, porque ele é um produto de efeito tensor imediato. Ele dura por até 8 horas na pele, tá? Então, assim, como é que vai funcionar a aplicação do produto? Tudo eu vou mostrar para vocês no Zoom, inclusive vocês vão ver só essa parte aqui do meu rosto praticamente, mas eu realmente quis trazer aqui para vocês, porque vocês me pediram, né? Atendendo os pedidos de vocês que eu viesse aqui mostrando. Nós temos já um vídeo onde eu mostro o jone, gente. Então, eu vou deixar linkado aqui, porque é interessante, né? Nós vermos peles diferentes, tanto tipos de peles diferentes, quanto também idades diferentes. E vocês já sabem que se vocês quiserem que a minha mãe venha mostrar para vocês este produto em ação na pele dela, a mãe tem 64 anos, acho que vale a pena vocês verem como é que atua na pele dela também. Ah, e é claro, né? Nas outras peles aqui da família também. Então, já deixem para mim quem é que vocês querem ver por aqui. Então, já vamos passar aqui para o Zoom, onde eu vou mostrar para vocês este produto, que ele é o bioestimulador de firmeza, ele é um sérum facial, efeito lifting sem agulhas. Ele melhora a firmeza da pele, reduz linhas e rugas, diminui também os poros aparentes, e ele tem resultado em apenas um minuto. Dermatologicamente testado com 30 gramas de produto, e este daqui, ele é um produto realmente, gente, que é aquele produto de uso imediato e instantâneo, tá? É exatamente assim que vai funcionar. O resultado e efeito deles são imediatos. Eu gosto de dizer para vocês, para vocês agitarem bem ele antes de aplicar, e eu já vou colocar aqui no Zoom, vou fazer inclusive o teste aqui no dorso das mãos para vocês verem, mas vou mostrar para vocês a bisnaga dele, tá? Vocês já devem conhecer que tem uma bisnaga muito parecida também, o preenchedor facial da Bisiu, e para quem não conhece, tem muitas promoções lá no site, a gente deixa o site aqui na tela para vocês, que é o bisiu.com.br. O nosso cupom de desconto é o JOYCE, e este produto, gente, este aqui, está numa super promoção. De R$149,90, ele está saindo por R$113,90, só que tu precisas aplicar o cupom de desconto lá no final, tá? Cupom de desconto JOYCE, ou também, para facilitar, nós temos um link direto com o cupom de desconto, é só tu ires aqui na descrição do vídeo, que tu clicas ali e finaliza a tua compra já com o cupom de desconto JOYCE. Sempre dá uma conferida, mas assim, gente, outro detalhe, tá? Que eu voltei aqui, eu estava indo para o Zoom de novo, voltei aqui para te dizer, tem que ser o JOYCE escrito exatamente como está aqui na tela, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Este daqui é o produto do estimulador de firmeza, e ó, ele tem esta textura, vou até economizar o meu produto aqui, né? Mas eu vou mostrar para vocês no dorso da minha mão a diferença, ó. Ele tem essa textura aqui, gel, estão vendo aí, bem bonitinho aqui no Zoom, para vocês verem, ó. E vocês podem dar batidinhas na hora de aplicar, ou também aplicar ele esfregando assim, sabe? Não é esfregando, mas aplicar ele direcionando ali, por exemplo, nos poros, né? Aplicar arrastando assim os dedinhos, sabe? Exatamente dessa forma, ou dando batidinhas sobre as linhas. Olha só, gente, percebam aqui o meu dorso da minha mão. Eu vou mostrar para vocês no bigode chinês, já, mas eu quero realmente que vocês vejam aqui já o efeito dele nas linhas do dorso das mãos, que vocês também vão perceber a diferença. Eu vou deixar secar aqui um pouquinho com vocês, mas eu não vou tirar aqui do Zoom, porque é muito importante que vocês vejam essa diferença acontecendo. Enquanto isso, eu vou contando para vocês que ele tem o resultado de firmeza na pele. Com o make, ele não craquela e não acumula. Ele tem efeito tensor imediato e instantâneo. Ele possui tensores naturais e peptídeos, toque seco e aveludado. E o que mais, gente? Ele tem silicatos e peptídeos, que ajudam também nas bolsinhas abaixo dos olhos, e ajudam também a diminuir os poros. Então, ele não é aquele produto somente para quem tem linhas de expressão. Aqui, vocês viram onde eu apliquei, né? Vocês estão vendo aqui, gente, que está simplesmente causando ali um efeito blur, né? Photoshop mesmo. Exatamente isso que acontece com ele. Eu nem aqui, eu nem sequei mesmo ele. Eu vou vir aqui, ó, com vocês, para que vocês vejam. Eu só quero secar melhor ele, para que vocês possam ver a diferença. Gente, é muito incrível, tá? Bom, ele tem resultado visível no primeiro minuto. E, como eu disse para vocês, ele tem total qualidade de BZU e dura até oito horas na pele. É um vídeo muito rápido, gente. Realmente, assim, para contar um pouco mais para vocês sobre o bioestimulador de firmeza. E, assim, olha, querem ver aqui? Olha aqui, gente. Olhem aqui, olhem. Olhem a diferença. Estão vendo as linhas aqui? Estão vendo as linhas aqui, onde eu apliquei o produto? Olha aqui, gente. Olha a diferença. Ele cria um efeito Photoshop. Vocês estão vendo, assim, um efeito blur instantâneo na pele. Mas, agora, a gente vai lá, então, para o vídeo onde eu mostro para vocês a minha linha aqui. Vocês vão ver, gente, que assim, em tempo real, tá? Antes de eu aplicar a maquiagem aqui, eu fiz com vocês, mostrando para vocês as minhas linhas. Que, muitas vezes, vocês dizem que eu não tenho as linhas, né? Eu tenho, sim. E trato, sim, elas com os produtos que eu utilizo. Mas, olha que incrível, utilizando o bioestimulador de firmeza da BZU. Bom, vou fazer um take aqui com vocês para mostrar, então, para retirar aqui, ó, meu bigode chinês, tá? Ó, está aqui o produto. Vou colocar aqui para vocês verem bem aqui no zoom. E vamos lá, então, gente, um pouquinho só de produto para essa região aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no zoom. Estou tentando fazer aqui da melhor forma aqui para que vocês possam ver. Olha, gente, ele já vai tirando, nem secou ainda. Estão vendo? Saiu todinho. Sensacional, né? Vocês viram, gente, como eliminou, eliminou na hora. Olha, impressionante. Aqui também está eliminando, ó. Aqui eu sinto aquele esticado, sabe? E eu estou aqui bem no zoom para que vocês possam ver e verem aí, ao vivo mesmo, acontecendo. Sensacional, eu achei. Bom, e para finalizar esse vídeo, vou te contar um pouquinho mais sobre o bioestimulador de firmeza. Ele tem resultados comprovados, não testado em animais. Ele tem embalagem feita a partir da cana de açúcar. Ele tem também foco no consumidor e é vegano. Eu amo os produtos de Bizzou. E vocês já sabem que para adquirir esse produto, fica aqui na tela para vocês o site da Bizzou. E o nosso cupom de desconto, que é o JOYCE, para que o produto fique aí de R$149,90 por R$113,90 com o nosso cupom de desconto. JOYCE, aproveitem, gente. Os preços da Black Friday estão incríveis lá no site. Para todos os produtos que vocês forem adquirir por lá, o cupom de desconto é sempre o mesmo. É o JOYCE. E vocês já sabem, né? Se gostou desse vídeo, se conheces alguém que precisa também conhecer esse produto, já lembra de compartilhar esse vídeo. Envia via WhatsApp para esse amigo, para essa amiga. E lembrando o seguinte, esse produto é para ser utilizado tanto por homens quanto por mulheres, tá? Também recebi esta pergunta e já aproveitei o vídeo para responder aqui para vocês. Se tu gosta desse tipo de conteúdo por aqui, lembra de deixar o teu like registrado para mim. E já aproveito também para te dizer que se tu ainda não fores inscrito por aqui, lembra de te inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações. E por hoje é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.